Fala aí galera, beleza? Eu sou o Aleatório, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, cruzada, um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumado a fazer, né? Mano, fazia tempo que eu não postava vídeo, né? Pra vocês. Então hoje eu tô trazendo um vídeo aqui mais de cara a cara, assim. Quero trocar uma ideia com vocês, né? Mano, quero que vocês deixem nos comentários o que vocês vão achar dessa minha ideia, tá? Bom, é o seguinte, eu passei um tempo aí meio sumido, né? Pra quem percebeu aí, né? Eu fiquei um tempo sem postar vídeo. Ultimamente eu tava ficando um tempo sem postar vídeo. E eu tava procurando aperfeiçoar nesse tempo, né, mano? Um método de trazer vídeos interessantes pro canal, né? Que busquem o crescimento de vocês e não somente mostrem meus momentos de diversão, de rolê e tudo mais. Também mostra isso, né? Obviamente vou continuar aí com os vídeos de chevette aí, meus rolê e tudo mais. Vou continuar trazendo isso pra vocês, tá? Não se preocupem. Porém vai ser menos do que antes, né? Ou seja, vai ser com a mesma frequência mais ou menos, só que os outros dias eu vou tentar postar vídeo também, né? Vou tentar postar um vídeo por dia aí, né? E eu vou explicar pra vocês qual que é a minha ideia, né? Mas antes de explicar a minha ideia, eu quero falar pra vocês que atualmente, né? Pra quem não sabe aí, né? Eu tenho três fontes de renda, né? Então eu recebo aí pela farmácia, né? Que eu trabalho, eu sou encarregado de loja, né? Na farmácia. O encarregado de loja é uma pessoa ali que tem um pouco mais de responsabilidade, é um cargo abaixo do gestor. Quando o gestor não está presente, né? Ele fica responsável ali de cuidar da equipe, de verificar se está tudo ocorrendo dentro dos parâmetros, né? Resolver alguns problemas ou alguma reclamação, qualquer coisa que acontecer ali, né? Qualquer problema assim, né? O encarregado está ali pra resolver, tá? Então isto é a minha função na farmácia. Além disso, a minha função principal é a venda, né? Então eu sou vendedor, eu sou balco farmacista, a gente vende medicamentos todos os dias ali e tudo mais, tá? Tenho meta e tudo mais. Então isso vem me pegando bastante, sabe, mano? Que é um negócio que me faz refletir muito, sabe, na vida assim, daqui tipo... Isso é um conhecimento que eu vou ter pro futuro, sabe? Então ali eu tô vendendo medicamento, vendendo produtos, vendendo marcas, por exemplo. E no futuro eu vou vender a minha imagem, eu vou vender quem eu sou, eu vou vender pras pessoas o que eu faço, por exemplo assim, entendeu? Então esse é o meu objetivo aqui com vocês, né? Eu mostrar pra vocês quem eu sou, o que eu faço, mostrar o meu dia a dia, né? Mostrar como que eu vivo, digamos assim. E se torna também um momento de aprendizado pra vocês, né? Só que eu tava percebendo que nesses vídeos de... Só o rolê do chivete acelerando, essas coisas assim, eu não tava agregando nada pra vocês, né? Exceto naqueles vídeos que eu trazia ali de unboxing ou quando eu comprava alguma coisa assim E eu vinha trazer algum vídeo mostrando pra vocês sobre como aquele produto funcionava Eu tava ensinando alguma coisa pra vocês Fora isso, eu não trazia nada de útil, né? Pra vocês E hoje, eu tomei uma decisão, né? Ontem, na verdade, eu tomei uma decisão Que eu estudei muito, tá? Durante essas semanas, por isso que eu fiquei meio fora E eu estudei muito outras formas de ganhar mais dinheiro, né? Então, como eu tava falando pra vocês A minha primeira fonte de renda e a principal é a farmácia, né? Depois da farmácia, eu tenho o YouTube Que me dá, querendo ou não, uma renda ali, não chega a ser muito, né? Mas me dá E depois a Amazon, né? Que a Amazon eu ganho mais ou menos que diretamente com o YouTube Porque eu dependo do YouTube pra ganhar na Amazon, entendeu? Porque quantas mais pessoas clicarem nos meus links lá na Amazon, né? Mais comissão eu ganho Então eu preciso postar vídeos com links da Amazon, digamos assim Acho que deu pra vocês entenderem Então essas são as minhas três fontes de renda Minha vigência, essa imagem tá boa pra vocês, tá? Se vocês vão gostar do estilo de imagem e tudo mais, tá? Eu não vou botar a câmera na cabeça Porque eu já tô indo pro trabalho Então vai zoar todo meu cabelo E eu não quero chegar lá assim E a terra também vai ficar marcada Essas são minhas três fontes de renda E eu tava procurando uma quarta fonte de renda Que eu pudesse englobar junto com o canal, né? Trazer uma experiência, assim, junto com vocês E o que eu andei pensando em todo esse tempo, né? Pra quem não sabe, eu tenho a Senic e o Chevette, né? A Senic é o meu carro de dia a dia O Chevette é o meu carro de... Puta que pariu Promoção, propaganda de... Político do lado, mano Aí é foda Bom, eu espero que vocês estejam ajudando pra vocês me ouvir Vou tentar falar um pouco mais alto aqui, né? Eu tenho a Senic, que é um carro maior É um carro mais espaçoso, né? Tem um porta-mala bem grande, bem considerável aí E eu tenho o Chevette, que é o meu carro de dia a dia, né? Então eu tenho dois carros O Chevette eu uso só pra rolê E a Senic eu uso pro trabalho, né? O que eu tava pensando em fazer? Aproveitando, né? Que a Senic tem bastante espaço Tem um porta-mala bem grande e tudo mais Eu andei pensando em transformar ela num carro pra trabalho De entregas, né? E eu andei pesquisando muito Muito mesmo Estudando, olhando muitos vídeos Entendendo sobre, né? Como funcionam as entregas, né? Então tem desde a entrega de encomenda Tem desde a entrega de produtos De, por exemplo, assim I-Food, né? As pessoas compram e tudo mais Tu vai lá e entrega Então tem vários tipos de entrega Tem como tu ser É... Não é associado que eles chamam É... Ah, tem um nome lá aqui Que eles chamam Que tu é parceiro de uma empresa Que trabalha pra uma dessas grandes empresas, né? Tipo Shopping, Mercado Livre, etc, né? E o que eu andei pensando, né? Eu tentei baixar ali, né? O aplicativo do Mercado Livre pra trabalhar O Mercado Extra Que chama, né? Que é uma forma de você entregar É... A parte, né? Como se você fosse ali Responsável pelas suas entregas Ah, lembrei A outra forma é como agregado, né? Como agregado você trabalha Pra uma empresa Que trabalha pra empresa principal Né? Isso é como agregado É... Você trabalhar autônoma De maneira autônoma Você trabalha diretamente pra empresa Então... É tipo aí o que o I-Food faz mais ou menos, né? Os parceiros I-Food, né? Que chama, né? Que são os entregadores de moto e de carro É... Eu baixei o aplicativo do Mercado Livre, né? Pra testar E baixei também o aplicativo da Shopee Entregador, todos eles Pra testar Só que pra ser entregador da Shopee Precisa ter, né? Um MEI Um CNPJ E o veículo aceito aí É com no máximo 20 anos de fabricação O que não é o caso Da minha Senic aqui Que já tem 23, tá? Então eu teria que trocar de carro Não seria o caso É... O aplicativo do Mercado Livre, né? Ele também não aceitou Né? O meu veículo Porque ele diz que Precisa ser um carro com no mínimo 15 anos de fabricação O que também não é o caso da Senic É... E eu acabei baixando O aplicativo do iFood, tá? É a iFood entregadora E fiz o cadastro e tudo mais Não precisa de ter EAR Que é aquela coisa Que você trabalha com... Exercendo atividade, né? Com o seu carro Né? Na CNH Não precisa ter essa observação Não precisa ter MEI Não precisa ter nada, mano Não precisa... O carro não tem limite de ano Se você quiser pegar o seu Fusca 1953 E fazer iFood de carro Você pode Claro, você não vai ter tanto espaço Mas... Só dando um exemplo aqui pra vocês Eles não cobram ano de carro E isso é muito bom O que aconteceu? Eu peguei E eu fiz até hoje Uma entrega iFood, tá? Só pra mim ter a experiência Porque eu queria fazer Junto com vocês É... Eu fiz uma entrega, né, mano? E cara Eu achei bem legal Eu olhei muitos vídeos na internet Eu tive muitas pessoas falando Sobre os ganhos, né? Tem gente aí dizendo Que chega a tirar 150, 200 reais por dia Tem gente falando Que tira 500 na semana Então são ganhos muito variáveis assim Mas... Uma coisa é certa É uma forma de fazer dinheiro extra, né? Só que o que acontece, gurizada? Como vocês já devem imaginar Durante um certo período de tempo Você fazendo as suas atividades normais Você tem um desgaste no seu veículo Quando você faz mais atividades E mais funções Principalmente carregar carga Com o seu carro Esse desgaste é maior Só que eu não vi nenhum vídeo Falando sobre desgastes Então eles colocam lá Ah, ganhei 500 no mês Ah, ganhei mil reais em dois meses Tipo, ah Eles colocam quanto tempo eles ganharam Mas a manutenção Que eles tiveram que fazer Dali a um ano Eles não colocam na ponta do lápis Entendeu? E o que eu vou fazer? Eu tô com uma ideia De trazer todos esses dados pra vocês Até porque o meu carro É uma Renault Senik E pra quem não sabe A Senik aí, né? No caso, a Renault É uma das marcas Que tem alguns custos De manutenção Dos mais altos, tá? Então isso vai influenciar Diretamente Né? No 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 quesito aí De você trabalhar Com o seu carro, tá? É Você vai exigir mais Manutenção dele Porque quanto mais você roda Mais você vai precisar Fazer manutenção Digamos que eu rodo Três mil Três mil Quilômetros por mês E eu troco o óleo A cada seis mil Se eu andar mais Fizer o dobro De tudo que eu faço Eu vou andar os seis mil Então em vez de trocar o óleo A cada dois meses Eu vou ter que trocar Uma vez por mês Tudo isso vai ser calculado Na ponta do lápis Na verdade Eu tô pensando em fazer Uma planilha Sobre isso Num período aí De um ano Né, mano? Eu não sei quanto tempo Eu vou fazer esse iFood De carro Eu pretendo fazer Por bastante tempo Tirar uma renda extra Mesmo Porque eu acho Muito legal a ideia E o que eu falei Sobre ensinar pra vocês E trazer alguma coisa Pra agregar pra vocês Eu vou Todos os dias Gravar vídeos Sobre as minhas entregas Então Eu vou botar a camerazinha Exatamente nesse lugar aí Que vocês estão vendo Deixa eu dar uma aceleradinha Que o caminhão vem vindo E não tem espaço pra ele passar É... Então eu vou Colocar a câmera Exatamente nesse lugarzinho Que vocês estão agora E vou gravar Todas as minhas entregas Né, mano? Claro, eu vou ter alguns cortes E tudo mais É... Vou tentar fazer alguns cortes Rápidos, sabe? Tipo, só pra não ficar Muito enrolado assim Porque eu também Não vou ter assunto Todos os dias Pra falar pra vocês Mas eu vou tentar fazer isso Né, mano? Eu vou gravar todos os dias Lembrando que eu vou fazer Tô dizendo que eu vou tentar Não vou prometer Mas eu vou tentar Porque realmente Algo assim É muito da hora, sabe? Então ao mesmo tempo Que eu vou estar fazendo entrega Vou estar ali ganhando Né, pelas entregas Eu vou estar aqui Divulgando e compartilhando Isso com vocês Então seja algum problema Que deu Alguma coisa que aconteceu Pra você que tem Fui de carro aí, né? Você que quer fazer Já entender como que vai funcionar Né, eu vou explicar também A minha primeira vez Que eu for fazer, mano Eu já fiz a primeira entrega Da minha vida, né? Mas quando eu for fazer de novo Eu vou explicar pra vocês Como que funciona Todo o processo, né? De vocês aceitar a corrida Ir até a coleta Tudo mais Vou mostrar tudo isso Pra vocês aqui, né? E como eu falei Diferente de todos os outros canais Né, como um bom youtuber, né? Eu também assisto Assim como eu produzo Eu também assisto vários conteúdos E eu acabei percebendo Que, mano, não tem, cara Não tem ninguém Que tenha mostrado Qual que foi a manutenção do carro Depois dele ter tempo Então, às vezes, você Tirou, sei lá, mil reais Ali num mês Dali a três meses Você teve que trocar Os quatro pneus do seu carro Digamos Claro, é um exemplo bobo, né? Óbvio que você não vai gastar Quatro pneus em três meses Mas, digamos, você teve que trocar Foi dois mil reais E aí? Como é que fecha a matemática? Tá ligado? Então, tudo isso tem que ser posto Na ponta do lápis Pra, no final, a gente ter Noção do que realmente A gente ganhou Tá ligado? Porque Todo mundo mostra Em mil maravilhas Ah, ganhei não sei quanto Ganhei não sei quanto Mas, no fim, a pessoa nunca mostra Quanto que ela gastou, né? Claro Desconto, gasto em gasolina ali Gasto em gasolina é básico, né? Bom, tô chegando aqui no trabalho, né, gurizada? Acreditei que de noite aí Eu vou falar mais um pouco com vocês Quando eu estiver indo embora Então, a gente fala mais, beleza? E aí, gurizada, beleza? Bom, voltando aqui, então Já estamos de noite, né, mano? Eu tenho que deixar a luz ligada aqui Pra vocês conseguirem me enxergar, né? Então, eu vou ser breve aqui Porque sabem que é, né? De noite, a luz dentro do carro ligada aí Chama um pouco de atenção, né, mano? Então, enfim Como eu tava falando pra vocês, né, mano? Vou trabalhar, então Com o iFood aí, né? A partir de hoje Vamos ver aí Primeiro, vamos ver um período de 30 dias, né, mano? Vamos ver como é que vai ser aí Se valer a pena e tudo mais Trazer tudo aqui pra vocês Os números, né? A gente vai continuar, beleza? Vamos ver também Outras oportunidades de emprego aí Pra outros serviços aí De repente da entrega, né? Vamos ver como que vai ser Como que funciona Se vale a pena também, né? E tudo mais E daí Eu vou estar trazendo Tudo os dados aqui no canal Beleza, gurizada? Acho que basicamente Era isso que eu tinha pra falar pra vocês Não vou me prolongar muito aqui, né? Porque já está de noite Tá se armando um temporal Dos grandes aqui Pra minha cidade, né, mano? Tá relampando Relampiando muito aqui E eu estou com medo De pegar uma puta chuvarada Chegando em casa, né? Mas não é o que eu quero Então vou apertar um pouquinho o passo aqui E apertar um pouco o passo não, né? Apertar um pouco o acelerador, né? E aí Amanhã a gente começa O primeiro vídeo, então, né? Do iFood, né? Pra gente ver como que vai ser E tudo mais E aí eu trago tudo No canal aqui pra vocês Então se inscrevam aqui Deixem seu like Compartilhem esse vídeo Com seus amigos, beleza? Vou esperar sair dessa rua Um pouco barulhenta aqui, mano Que... Ah! Foda, mano Coda, é pedra, mano Mas eu pego essa rua aqui Porque é mais rápido, né? Mas o atalho é melhor Aí, ó É... E é isso, gurizada Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo aqui Com seus amigos Eu vou ficando por aqui Valeu e... Falou!